Olá gatas, tudo bom com vocês meus amores? Hoje o vídeo é muito especial porque eu vim atender o pedido de uma de vocês O nome dela é Jalana Oliveira, ela que me deu a ideia de fazer esse vídeo Um super beijo pra você minha gatinha, muito obrigada porque você tá sempre super ativa aqui nos comentários Prometi pra você que eu ia fazer esse vídeo, estou aqui pra cumprir com a minha promessa Então um super beijo, muito obrigada pela sugestão porque realmente é um tema muito legal E que algumas de vocês com certeza devem ter dúvidas Hoje nós vamos falar sobre como fazer misturinhas de base É um assunto bem legal que eu sempre falo, eu sempre indico pra vocês fazerem misturinhas de base Pra encontrar o tom ideal da base de vocês porque realmente hoje em dia é muito difícil a gente achar o tom ideal Sabe aquele tom perfeito pra nossa pele? A gente pode ter a sorte sim, mas na grande maioria é difícil demais a gente encontrar o tom ideal da nossa base Em um desses vídeos que eu tinha sugerido pra vocês fazerem misturinhas de base A Jalana me pediu pra que eu fizesse um vídeo explicando pra vocês como fazer Explicando a questão dos tons das bases Então eu achei super positivo, uma ideia genial da parte dela Então eu vim aqui fazer esse vídeo com o maior carinho do mundo pra vocês meus amores Antes de começar o vídeo eu já quero pedir se você gostou do tema Clica no joinha, se inscreve no canal porque isso ajuda muito na divulgação Faz o canal crescer também E faz também com que você fique por dentro de todas as próximas novidades aqui no canal Tá bom meus amores? Então não se esqueça também de me seguir nas redes sociais que eu vou deixar por aqui Porque é lá que a gente fica mais pertinho É lá que eu interajo melhor com vocês Então vou deixar aqui pra vocês me seguirem e eu vou esperar vocês por lá, tá bom? Então vamos começar com esse vídeo, muito pedido Eu esqueci de falar pra vocês que o batom lindão é esse aqui Então vou falar agora no começo É o batom de longa duração da Eudora A cor é a Nude Intenso É esse tom super lindo de nude com fundo mais rosadinho Eu adoro esse tom de nude E essa make aqui é o tutorial de quinta-feira Então eu dei só uma camuflada aqui Porque hoje eu tô gravando vários vídeos pra vocês Então quinta-feira o tutorial dessa make aqui Tá bom meus amores? Então vamos começar logo com esse vídeo Espero muito que vocês gostem porque eu fiz com o maior carinho do mundo Então vem comigo Então gatas, eu tô com a minha pele limpa Eu só tô com maquiagem nos olhos Eu quero fazer a aplicação da base com vocês Esse vídeo não é de preparação de pele É um vídeo de várias diquinhas que eu vou dar pra vocês De como fazer a misturinha de base funcionar Tá bom? Mas antes disso eu quero falar sobre as cores das bases ideais pra cada tipo de pele É, eu sei que tem muitas meninas com dificuldades Sobre fundo rosado, fundo amarelado, fundo beige E eu sei disso porque quando a gente tá começando a maquiagem são muitas informações Mas essa informação da cor de fundo da sua base é extremamente importante Porque às vezes a gente erra no tom da base justamente por isso Por escolher um tom que não tem nada a ver com o nosso tom de pele Então eu vou começar falando pra vocês É uma gama gigante de cores de base Mas o fundo das bases são basicamente três As bases com fundo amarelado As bases com fundo rosado E as bases com fundo mais beige Agora eu vou explicar pra vocês qual o tom ideal pra cada pele Nós temos dois tipos de branquinhas Nós temos as branquinhas com a pele mais dourada Pele mais amarelada E as branquinhas com a pele mais rosada A base ideal pras branquinhas com a pele mais rosadinha Bem branquinha São as bases com fundo rosado E as branquinhas como eu Com a pele mais douradinha Mais amareladinha O ideal são as bases com fundo beige As morenas claras o ideal é você usar uma base com fundo mais amarelado Obviamente no tom da sua pele Mas com fundo mais amarelado Fuja das bases com fundo rosado Porque não vai combinar Morenas claras bases com fundo amarelado As orientais o ideal é usar o tom de base com fundo mais amarelado também Porque o amarelo da base neutraliza o tom da pele oriental E isso é fundamental pra ficar uma aparência natural e uniforme Tá ok? E não ficar o rosto de uma cor tipo geisha, né? E o corpo de outra Então orientais bases com fundo amarelado A cor ideal de base para as negras A grande maioria das negras São bases com fundo mais alaranjado Mais amarelado Fuja sempre dos tons de base com fundo acinzentado Porque isso é um grande risco Que você corre do seu rosto ficar realmente cinza As cores mais quentes No caso as bases com fundo laranja e amarelo São as bases ideais pra neutralizar o tom da pele negra Então fujam sempre das bases com fundo marrom mais acinzentado Marrom mais frio Essa foi uma explicação muito rápida Eu espero que tenha ajudado vocês Qualquer dúvida vocês deixam aqui embaixo Que eu vou adorar responder por vocês Eu quero fazer um vídeo mais detalhado Mas como o vídeo hoje é um vídeo de misturinha de base Eu não queria fazer algo muito prolongado Mas eu precisava mostrar isso pra vocês Porque eu ainda não expliquei isso aqui no canal E como eu vou explicar pra vocês como fazer a misturinha de base Eu precisava explicar a questão dos tons de base pra vocês Porque às vezes você vai fazer misturinha de base Que não tem nada a ver com o seu tom de pele E nunca vai chegar no tom que você precisa Você é branquinha Com a pele mais amarelada E você fizer misturinha de base Com o fundo rosado Você nunca vai chegar no tom ideal pra sua pele Entendeu a importância dessa pequena explicação antes pra vocês O ideal pra você experimentar a cor da base É aqui no maxilar Se você puder aplicar em todo o seu rosto Melhor ainda Mas sempre aplique aqui no maxilar Pra você ter uma noção da cor do seu pescoço E a cor do seu rosto Se você não encontrar O ideal é você comprar um tom acima E um tom abaixo do seu tom de pele Então vamos lá Eu tenho uma grande dificuldade de encontrar bases Pro meu tom de pele Eu sou muito branca E por esse motivo As cores mais claras não são suficientes pra mim As bases com o fundo mais beige Que é o ideal pra mim, né? Por exemplo Essa base aqui da MAC É a minha base favorita da vida É a Studio Fix Fluid A minha cor é a C3.5 Essa cor aqui é a mais clara Dessa linha aqui da MAC E essa base fica escura pra mim Então eu sempre tenho que fazer uma misturinha Outra base também que eu amo Mas que a cor mais clara ainda ficou escura pra mim Foi a base Fit Me da Maybelline Tem resenha dela aqui no canal Eu até falei na resenha Que ela realmente tinha ficado um pouquinho escura pra mim É, vou começar falando pra vocês Como eu faço as minhas misturinhas Eu faço misturinha de base somente com a mesma textura É, por exemplo Base líquida com base líquida Base mousse com base mousse Base cremosa com base cremosa Pra mim funciona dessa forma Se você faz de outra forma e funciona pra você Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber Mas eu prefiro dessa forma Porque assim a base fica mais uniforme no rosto Ela desliza com mais facilidade Ela fica mais natural Então o ideal é que você faça isso Eu vou começar mostrando pra vocês Uma base que ficou clara em mim Que é essa aqui é Prolongwear da MAC também É uma base que ficou bem clara pra mim Então como ela é líquida Ela funciona super bem com a Fit Me também Geralmente eu faço aqui no dorso da minha mão a misturinha Mas pra mostrar pra vocês eu vou fazer aqui na minha plaquetinha Eu primeiro aplico a base Fit Me Uma boa quantidade dela Porque a outra base da MAC Ela é muito clara E aí eu aplico uma gotinha Dessa base da MAC Olha E aí eu misturo com o próprio pincel mesmo Tá gatas? E eu aplico aqui É no olhômetro Você vai Até você chegar no tom exato da sua pele Eu já Como eu já estou acostumada com a misturinha Eu já fui exato no tom da minha pele Mas vocês sempre vão Testar o tom da base Aqui ó No maxilar Pra você estar estourando um pouco por causa da luz Mas pra mim o tom tá ideal É Se ela tiver exatamente no tom Entre o seu rosto e o pescoço Tá ótimo E aí você vai Normalmente Aplicando a base Bem espalhadinha O meu rosto todo Pra pele ficar bem uniforme Agora que eu apliquei com o pincel A super dica É usar a esponjinha Essa esponjinha é a esponjinha da Belize Mas você pode usar a esponjinha que você tiver O ideal é você usar essa esponjinha que você molha E ela fica mais gordinha Por quê? Elas não vão absorver o produto do seu rosto Elas simplesmente vão colocar o produto no lugar Ela vai tirar o excesso de produto Mas não vai tirar o produto todo Entenderam gatas? Ela vai colocar a base no lugar Então você vai dando batidinhas Com a esponjinha Nunca raste a esponjinha Tá? Essa esponjinha molhada O ideal é você dar batidinhas com ela E você vai colocar a base no lugar Ela vai fazer com que a base fique mais fixa no seu rosto E além de tudo Por ela estar molhadinha Ela vai hidratar um pouco mais a sua pele E a pele vai ficar muito mais viçosa Mais bonita Mais iluminada Então a dica super importante Pra misturinha ficar ideal E ficar no lugar perfeitinha É você sempre finalizar com a esponjinha Tá gatas? Eu vou finalizar a minha pele Já volto pra terminar o vídeo com vocês E dar as últimas dicas Agora um outro tipo de misturinha Que você pode fazer Pegar bases com efeitos diferentes Pra fazer algo mais confortável pro seu rosto Por exemplo Eu amo a cobertura da base Efeito mate da Vult Porém ela é extremamente seca Pra mim não fica confortável E eu amo também a Ultimate Finish também da Vult Só que no calor Ela não fica tão sequinha quanto a da Vult E como a efeito mate é seca demais Eu misturo as duas na mesma cor Pra ter um efeito mais confortável na minha pele Nem tão seco Nem tão molhado Não precisa ser a da Vult Não precisa ser da mesma marca Por exemplo Essa aqui A Skin Perfection da Eudora Vocês sabem que eu amo essa base Porém no calor É praticamente impossível de usar Porque realmente ela é muito hidratante Então o que que eu faço? Eu pego a efeito mate da Vult Que ela é bem sequinha Com a Skin Perfection da Eudora Então ela fica sequinha na medida Ela não fica nem hidratante demais E nem seca demais Então isso super funciona pra mim também Gatas Então é isso meus amores Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês Eu não quis fazer algo muito gigante Pra não confundir vocês Eu quis fazer algo bem básico Mas se você tiver qualquer pergunta Deixa aqui nos comentários Que eu vou adorar responder vocês Deixa aqui nos comentários também Se você quer algum outro tipo de vídeo Que eu atendo todo mundo Hoje foi o dia da Jalana Que ela me deu essa super ideia Mas amanhã pode ser o seu dia também Eu atender o seu pedido E tirar as suas dúvidas Tá bom meus amores? Se você gostou do vídeo Não se esqueça de clicar no joinha De se inscrever aqui no canal Me seguir nas redes sociais também Pra gente ficar mais pertinho Então é isso Um super beijo pra vocês E até quinta-feira Porque quinta-feira Tem tutorial de maquiagem Tá bom meus amores? Tchau!